E a dramaturga da Rádio Nacional da Amazônia está aqui ao meu lado, é Artemisa Azevedo. Ela é responsável pelo núcleo de rádio-dramaturgia aqui das rádios EBC em Brasília e já escreveu, sei lá, uma centena de radionovelas. Talvez eu esteja exagerando no número, mas eu acho que não, viu, Artemisa? Bem-vindo aqui ao Portal EBC, ao site das rádios EBC, né? Mostrar um pouquinho a sua carinha para todos aqueles que te acompanham na rádio e ainda não te conheciam. Obrigada, Murilo. É um prazer estar aqui com você, com os nossos amigos do Portal. E um prazer maior ainda falar desse nosso trabalho. Nosso porque você também faz parte dele, né? É um radioator maravilhoso que está sempre participando das nossas radionovelas, das nossas historinhas que a gente sempre faz aqui. E é um prazer muito grande. Eu comecei a escrever rádio-teatro em 84. Faz exatamente 30 anos, né? Foi o ano que eu nasci. Nossa senhora! Vamos esquecer esse detalhe. E começamos assim, com a intenção, a princípio, de levar só diversão para os nossos ouvintes, né? E foi um sucesso tão grande que eu fiquei impressionada. E comecei a usar também o rádio-teatro para levar todo tipo de informação. Porque eu percebi que quando a gente botava informação no rádio-teatro, no rádio-teatro eles assimilavam muito melhor, né? E gostavam, né? Então, não teve mais como parar, né? Eles mesmos cobravam. Não queriam que a gente parasse nunca o rádio-teatro. E não paramos até hoje. E não paramos até hoje.